Olá NFT Hunters, vou aqui rapidamente tentar aclamar o NFT da FTX, né? Bom, eu acho que vou ter que pegar esse daqui, vou tentar jogar aqui, mas vou fazer isso daqui também, porque eu já peguei o código lá com o pessoal lá na nossa comunidade, né? Então talvez seja esse código aqui, bora ver se é esse. Ele se abre, vou submeter o código, ok, botou o wallet, ok. Então vamos colocar de novo aqui, acho que eu já peguei, né? Isso daqui eu vou usar no celular aqui, rapidinho. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o link, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, ah, tá aqui. Pra lá, eu vou enviar pro meu WhatsApp, copiar o conteúdo, colocar nos notas. Olha lá, eu consegui colocar aqui o que tinha que ser escaneado lá, né? Bora ver o que é que abre. Abre. Tá demorando um pouquinho pra abrir. Então, galera, agora que eu tô vendo. Aquilo lá é o link pra abrir a instalação do aplicativo, né? E pra gente poder clamar esse gente aqui, a gente vai ter que instalar o aplicativo, colocar esse referral aqui, né? e registrar a conta e apertar no kick hidden, né? Kick hidden. E é só isso. Só isso você vai ganhar. Um NFT da Tomorrowland, eu acho, né? Tá vendo? Adicional, se o Tomorrowland, tá vendo? Interessante, né? Eu vou ver se eu consigo fazer isso no meu celular. E vocês, já tentei fazendo de vocês, tá bom? Sobre o outro NFT lá que postaram no grupo, tá aqui, ó. Essa chave da FTX. Do que é, Caio? Essa chave da FTX aqui, que eu peguei. Eu acho que ela vai valer alguma coisa, tá bom? Mais um vídeo show de bola. Olha essa daqui. Essa daqui, rapaz. Essa daqui. Ei! Tá num vídeo. Ai, deu bug. E você? O que aconteceu aqui? Tirei o... Eu tirei meu vídeo. Apertei aqui e saí do vídeo. É. Deixa eu abrir de novo. Deixa eu perder o vídeo. Ah, não. Tá aqui o vídeo. Tá aqui o vídeo, rapaz. Peraí, volta pra cá. Tá aqui, rapaz. Peraí. Deixa eu ver se ainda tá gerando. Ah, tá aqui. Foi só um bug. Galera, desculpa esse bug no final. Vai dar tchau pra galera. Dá tchau pra galera aqui. Vai dar tchau. Vai dar tchau. 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 É demais. Tchau. 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 Tchau.